Vamos para o tiro Olha, é sinistra Ele está aí, velho Vamos, vamos! 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 Frijas! Siste de cobre! Vamos! Vamos! Arquina, arco, chum! Su! Vai com força! Fruta! Fui forte! Arquina, arco, chum! Chum! Giro! Dança a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha e vai com a這種 Asamble! Ói! Porta Óói! Ale! Fale Todo mundo! What do you see? Arquina, arco! Asamble! Todo mundo! E vai com o giro? Aventura cê é o salto? Se se entenderam? Não tem mais forte, espalhe! A gente está. A gente está. Tchum! A gente está. A gente está. A gente está. Tchum! Jino! Ketchup! Um pouquinho prazer! Vai em cima, piu menos te espalhar! Um pouquinho mais Rap e samba Rap e samba